E aí galera, vou fazer a demonstração aqui pra vocês do pack de armas Rio de Janeiro Esse é o nome desse pack mesmo, pra vocês poderem estar identificando Um pack que vocês podem estar adicionando na conversão total lá do Rio de Janeiro Ou pode adicionar aí também qualquer GTA San Andreas aí que você preferir Não precisa ser precisamente no GTA Rio de Janeiro, só o nome do pack que é este Que foi editado pra poder estar adicionando no Rio de Janeiro, mas você pode pôr no GTA San Andreas E pra começar aí, eu quero que vocês vejam aqui na mão direita dele O celular novo que vocês vão ter, o iPhone Vocês já vão ter logo um iPhone, que é o celular novo Deixa eu tentar demonstrar aqui Um novo iPhone E vou demonstrar as outras armas aqui rapidamente Vocês vão ter também este novo soco inglês Que está muito bem trabalhado Prata Um soco inglês na mão dele Vocês vão ter também este novo cassetete E está muito boa também as texturas dele Muito bacana o cassetete policial Esta nova faca Knife Fecur Está muito louca, bem desenhada também Está em HD, as texturas dela estão bacanas Vai ter também este novo bastão de beisebol também em HD Tem até uns nomes escritos aqui nele Beisebol de Eastern Proxix, M267 Estoque profissional Olha que bacana este bastão de beisebol Também vai ter esta pá aqui Muito louca Em HD suja de sangue Uma nova pá Essa pá aqui está muito louca Em HD também Esse daqui é o Poukui Um verdadeiro taco de bilhar Veja que ele está perfeito Até a pontinha dele suja De giz Tem azul a pontinha dele Está muito louco esse taco de bilhar também Tem também a espada Katana Em HD Você pode ver os detalhes do fio de corte dela Do lado As marcas Muito louca essa espada Katana Bem detalhada o cabo dela Muito show, bem detalhada Tudo em HD Uma motosserra Uma motosserra Super bem detalhada Bem realística essa motosserra A textura dela Como você pode ver Até os botões aqui na traseira de liga e desliga Muito show Temos aqui a 9mm Está muito bem detalhada também Olha a cor dela Muito bonita essa cor aqui Uma cor de Ouro velho Springfield Armory Muito louca 9mm Temos esta outra 9mm Também em HD Como vocês podem ver Você enxerga até os nomes aqui escrito No silenciador dela Dá muito show também Essa 9mm Temos aqui a Desert Eagler Desert Eagle Ela é dourada Com uns detalhes em verde Parece ser uma camuflagem Em cima do dourado Ficou muito bacana também Essa arma Temos aqui a escopeta A normal Essa aqui é a escopeta Muito bem detalhada Como todas as armas são Tudo em HD O cabo dela Está perfeito De madeira Tudo aqui O cano Tudo aqui Tudo ó Tudo ó Outro modelo muito bom aqui É a escopeta de cano encerrado Essa daqui O modelo está muito legal Esse modelo Temos também aqui A escopeta de combate Muito boa também Também dá pra ver alguns nomes nela Aqui Que é a Shotgun Micro SMG Muito bonita também Esta é a Tec9 Também está muito louca Bem detalhada A estrutura da arma Também A estrutura da arma A 3D Está muito bem Trabalhado E agora a SMG muito louca aqui ó, com pente duplo do lado direito e esquerdo aqui ó Aqui é o pente reserva do lado direito, tá muito bem detalhado esse modelo aqui, essa aqui é a SMG Reparem aqui na mira dela, olha que louco ó, aquela mira dela ali é transparente com detalhezinho azul Tá muito show a textura, você vê até o nomezinho aqui da arma, olha parece bem realístico, essa daqui tá muito 10 Perfeita mano, perfeita Perfeita arma Temos aqui a AK-47 Também tá show de bola, a estrutura dela tá muito boa, as texturas também ó, o cabo de madeira tá bem realístico Esse cabo de madeira dela, olha, olha isso, muito show as marcas de, já tivesse sido usada, os riscos dela, tá muito perfeito, muito perfeito Essa AK-47 aqui ó, muito, tá 10, muito bom Os dois lados dela Temos agora aqui, essa M4 Que também sem palavras pra ela, ela tá muito louca ó, a estrutura em HD, olha isso, você vê tudo nela, você enxerga todos os detalhes no mínimo Tudo no mínimo detalhe ó, dos dois lados da arma Muito 10, muito 10 mesmo Só armas de primeira qualidade mesmo A M4 aqui, show de bola Temos aqui agora o rifle, que é aquele cut gun né Então, tá aqui ele, bem detalhado também ó, por baixo dele Um rifle Muito bacana também ó Um rifle, show de bola também Agora, temos essa daqui que tá show também, é a Sniper Olha o tamanho do binóculos dela, é gigante Tem até um desenho aqui, de um fantasminha, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada Tá bacana ó Muito show Essa Sniper aqui tá muito louca A mira dela também, bem modificada Temos aqui o RPG Bem, bem estruturado também, as texturas dele Tá bacana Que é o lança-mix, é o comum, aquele básico né Tem dinheiro pra torrar, tá na mão Ô, eu curto a vida, eu vou te ela de uma vez, mas cada um é cada um Mas cada um é cada um, é cada um Agora, temos o Hatsack, que é o lança-míssel teleguiado Tá muito bacana, ó, o desenho daqui do Smile Aqui ó, na lateral Muito show, ó Bem detalhado mesmo, ele Vamos ter aqui o Coquitel Molotov, também modificado Que é uma garrafa de vodka Que está aqui na mão dele, ó Esse Coquitel Molotov Como vocês podem ver aqui Temos também as granadas novas aqui Também com as texturas em HD Como você pode ver aqui no peito dele, ó E na mão Muito louca as granadas, ó Temos aqui as bombas de fumaça Tá louca também, com as texturas em HD Show de bola também E também vai vir esse Chatshells Que é aquela bomba lá que você cola nas paredes No veículo e tudo quanto é lugar, ó Se eu não me engano é do Call of Duty, não lembro Mas tá muito louco Vai ficar muito bacana aí o seu... Seu GTA Fazer um testezinho aqui, ó Vai ter também esta nova câmera fotográfica Está bacana Vamos ter também a estrutura de um novo Jack Pack Agora ele com uma textura diferente, né Parece que está mais velhinho ele Como se estivesse enferrujado Esse Jack Pack aqui, ó Ficou bacana É o Jack Pack original do jogo Só que com uma textura editada Também Tá bacana E pra finalizar Vou demonstrar pra vocês aqui um novo paraquedas Que vocês também vão ter, ó Uma mochila perfeita Bem estruturada Olha essa mochila Nas costas dele, cadê? Deixa eu colocar aqui Aqui a mochila Está em HD também essa mochila Perfeita Olha isso Tá muito louca essa mochila Vocês vão ter Vamos fazer um teste aqui, ó Olha, colorida ainda Olha que bacana Perfeita aí Pode adicionar em qualquer GTA Qualquer GTA que você adicionar Vai tá bacana aí Beleza então galera Então fui Ficou Ficou Tchau Música